Vamos agora curtir... Ah, vem aí! Toninho Martins, Brasil! Toninho Martins, Brasil! Dessa vez você não me pega mais! Não me pega mais! Olha o rebolado! Olha o que você fez, ficou mandando o sábio, atormentando sem parar Eu tive que mudar o número do celular, pois ficar com você já não tava legal E uma só vez você fez um inferno em minha doce vida Falando mal de mim para as suas amigas, se eu não fosse seu ele ia me dar mal Me humilhou, me xingou, jogou, meu nome é um pimento Pois o que fiz dessa vez me queimou, assim eu não aguento Quer saber, que se dane você Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber, cê não me pega mais não Tô fora, tô em outra, eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe de você Toninho Martins Olha o que você fez, ficou mandando o sábio, atormentando sem parar Eu tive que mudar o número do celular, ficar com você já não tava legal E uma só vez você fez um inferno em minha doce vida Falando mal de mim para as suas amigas, se eu não fosse seu ele ia me dar mal Me humilhou, me xingou, jogou, meu nome é um pimento Aí o que fez me queimou, dessa vez, assim eu não aguento Quer saber, que se dane você Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber, cê não me pega mais não Tô fora, tô em outra, eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe, eu quero é ficar bem longe Quer saber, cê não me pega mais não Tô fora, tô em outra, eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe, bem longe de você Toninho Martins Toninho Martins, rapaz, ele tá cantando e tá virando dançarino É, tá bem, viu Beleza Cê viu, ele rebola, requebra É, tudo bem, Toninho, que prazer, né Vamos na corrida Maravilha Prazer Quem quiser levar o Toninho Martins, contratar, qual o telefone? MS3 Eventos Liga e nós achamos Toninho Martins É, entra no Facebook Vem aí a festa de Carapicuíbe e a do padre Chiquinho de Freita, viu Tamo junto, quebrando tudo lá Tamo junto, tá bom? Maravilha Obrigado Um abraço Vamos aplaudir Toninho Martins, com festa popular Tchau